Uma solução simples para estes dias de calor. Aqui uma garrafinha de coca-cola, aquelas pequenininhas e com um pequeno furo aqui na frente, em cima do ventilador. Um furinho eu fiz aqui, prendi com uma frita crepe e ela fica pingando, bota em gota no pano e vai umedecendo o ambiente, resolvido, fica um ar gostoso, fresquinho e, aliás, pega uns panos de prato usados, né, leves, senão sua esposa vai ficar muito brava. Mas é um belo de um quebra-galho. Aqui engano gotas a cada segundo. Aqui eu acelerei o processo, está caindo uma gota a cada três segundos. O calor está intenso. Cursos únicos no Brasil e na América Latina. Aprenda a consertar na íntegra microscópios ópticos decompostos, lupas, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, balanças digitais e analógicas, centrífugas, banho-maria e muito mais. Temos 384 cursos de equipamentos na área hospitalar, laboratorial, odontológica. ONG CPMA Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga ONG CPMA